Olá meus amigos e minhas amigas, a você que nos acompanha aqui em nossas redes sociais Giripoca da Positiva, nós estamos falando hoje aqui de Marabá olhando e acompanhando e trazendo informações para você da obra de construção sobre o rio Itacayunas que irá ligar a cidade nova, a nova Marabá, a velha Marabá e outros bairros aqui da cidade de Marabá sendo construído essa obra tão importante para os marabaenses, é uma iniciativa aí da Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado e a gente acompanhando e trazendo essas informações para você e agradecer a todos os amigos em Marabá que nos dá uma grande audiência em nossas redes sociais é a segunda cidade do Brasil que está dando a maior audiência em nossas redes sociais a gente é grato por isso, meu muito obrigado mandar um abraço aqui para o Márcio Andrade que é assessor do nosso deputado federal Joaquim Passarim mandar um abraço também para o nosso amigo JG rapaz, ali na Cidade Velha nos acompanhando Beto Della House Box, o pessoal da Casa Bela Poço Lenato, nosso amigo Gustavo aí, vendedor a todos os marabaenses que nos acompanham Giripoca da Positiva, aqui sobre o rio Itacayunas Quero mandar um abraço a toda a galera que está construindo essa obra aqui que é o pessoal da Arte Leste, da Gaspar um abraço ao nosso amigo Fernandinho que é essa mesma empresa que está construindo essa ponte aqui e a mesma que está construindo também a ponte sobre o rio Araguaia lá em São Geraldo da Araguaia você nos acompanhando em todo o Brasil um excelente final de semana uma ótima sexta-feira hoje é 15 de setembro de 2023 Giripoca da Positiva diretamente de Marabá acompanhando as obras da ponte sobre o rio Itacayunas vai lá compartilhando meu povo um abraço a todos, obrigado agradecer também aqui o meu filho Pedro Arnaldo que hoje está sendo aí o cinegrafista, está filmando para a gente um abraço para o meu filho também o Vitor Hugo um abraço a todos vocês fica aí com as imagens dessa obra fantástica que é a ponte sobre o rio Itacayunas e Jove e Jove Oi lá e ele Obrigado.